Aqui, minha gente, chegou o guarda-roupa de Miguel Meu esposo tá abrindo, o cara acabou de entregar aqui E não vai dar pra meu esposo montar agora, né? Porque ele tá indo trabalhar Mas quando ele voltar do trabalho, provavelmente ele monte Tá aqui, ó Estamos aqui em uma bagunça, gente, no quarto de Miguel Tivemos que tirar tudo do lado de cá, né? Pra poder montar aqui o guarda-roupa Contratamos aqui um montador profissional Vugo meu marido Que eu já tinha falado pra vocês, né? Que ele faz tudo, tá? E aqui o restante das peças do guarda-roupa, gente Então a noite será longa hoje, viu? Mas ainda nesse vídeo eu mostro a vocês o guarda-roupa montado E arrumado Como estamos ainda aqui, minha gente? Quer botar agora? Em pé não, de lateral, vida Achou não É a ação de Miguel ao ver o guarda-roupa dele Venha Gostou do seu guarda-roupa? Estamos arrumando, minha gente Aqui nessa última gaveta eu coloquei os shorts dele Bermuda, shorts, calça Aqui eu vou colocar camisas Porque eu ainda não comprei os cabides Então eu vou comprar Então eu já vou deixar aqui as camisas, né? Pra quando comprar os cabides eu encaixar aqui Aqui vai ficar o restante dos shorts, né? Que ele tem bastante shorts Aqui eu vou botar os calçados Calçados! E aqui em cima eu vou botar as mochilinhas Lancheira, essas coisas E assim está ficando, minha gente O quarto de Miguel Guarda-roupa É um guarda-roupa pequeno Mas também como o quarto dele é pequeno Então foi o encaixe perfeito, né? Aqui eu estou lavando ainda, né? A roupa de cama E fronha, essas coisas Aqui Só pra atualizar vocês como que está o quarto dele, tá? Alguns brinquedos eu coloquei aqui em cima Aí encaixei outros aqui, né? Essas coisinhas Tablet dele Tem muita roupa suja, então As roupas que estão limpas E tem muita roupa que eu separei pra doar também, então As poucas roupas que estão limpas já Arrumei aqui as cuecas Sendo que as fundas eu coloquei tudo dentro dessa sacola aqui, né? Pra sobrar mais espaço E os shorts Uma parte aqui Outra parte aqui Essas são camisas sociais Quando tiver com cabide eu vou pôr aqui, né? Tá tudo dobradinha Tchau, tchau, tchau 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 Tchau